Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Yolanda Fordeloni e hoje a nossa conversa é sobre um tema essencial para um negócio se manter sustentável ao longo do tempo. Eu estou falando de ISD ou ASG, na sigla em português, se assim você conhece. Mas espera, isso já não foi tema de um episódio aqui? Sim e não, mas calma que eu te explico. A gente já falou sobre a primeira letra da sigla, o A, de ambiental. O link desse episódio, inclusive, você encontra na descrição do podcast. Mas você, como investidor, com certeza já ouviu também falar no G, de governança. Hoje o foco é descobrir mais sobre o S, o lado social das empresas. São dois convidados muito especiais que vão me ajudar nessa tarefa. Wilson Paiva, que é gerente de responsabilidade social e relações com a comunidade da Klabin. Tudo bem, Wilson? Tudo bom, Yolanda? Obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todo mundo. Muito entusiasmado de poder falar do S, do social. A gente vai descobrir tudo hoje sobre essa letrinha. E para bater esse papo com a gente, eu também falo com o Marcelo Mozanner, que é coordenador programático da Fundação Avina. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Yolanda? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui também para poder conversar sobre esse tema tão importante. A gente que agradece. E apresentando a Fundação Avina, se você não ouviu falar, é uma organização bastante conhecida pelo seu trabalho de promoção de desenvolvimento sustentável na América Latina. Bom, a gente ouviu falar bastante sobre a preocupação com o meio ambiente, também na preocupação de ter uma governança bem transparente com os investidores, com toda a comunidade, mas o lado social das empresas também tem ganhado a sua importância. E aí eu queria perguntar para você, Wilson, o que é ter responsabilidade social? Bom, vamos lá. Esse S de social, a gente pode fazer referência à sociedade. Então, é a forma com que a empresa se relaciona com todos os públicos de relacionamento. Então, quando a gente pensa inicialmente no social, a gente, em geral, vai falar de projetos, de investimentos sociais, como se isso fosse a coisa mais importante desse S. Mas tem um passinho anterior, que ele é mais importante ainda, que é uma empresa, para lidar bem com as comunidades e com os seus públicos, ela precisa entender que tipo de impacto ela causa nessa sociedade. Então, esse é um grande começo de tratar o S. As empresas precisam entender, a partir da sua operação, daquilo que ela faz diariamente, no caso da Klabin. A gente planta árvores, semeia essas árvores, faz a colheita dessas árvores, transporta até as fábricas. O que todo esse processo causa de impactos, sejam positivos ou negativos, para as comunidades? A partir dessa pergunta, a gente consegue mitigar, evitar esses impactos negativos, do ponto de vista social, e potencializar os impactos positivos. E, no final das contas, o que a gente quer nesse balanço, de evitar os negativos e potencializar os positivos? A gente quer que a sociedade nos enxergue de uma maneira positiva. É a chamada licença social para operar. Essa licença não existe, a sociedade não assina todo dia um papel para nos dar essa licença, mas ela é renovada a cada dia pela Klabin. E não só impactar essa visibilidade, mas ter um impacto direto na vida das pessoas, acredito eu. E no momento em que a gente está vivendo algo tão peculiar na nossa sociedade, eu até trouxe alguns dados importantes aqui, desse momento da pandemia que a gente está passando, que mostram a importância de ter essa preocupação da geração de impacto. O Fundo Monetário Internacional tem um dado de educação que fala que os estudantes entre 10 e 19 anos que ficaram sem aulas em 2020, tiveram parte das aulas perdidas também em 2021, vão ter uma perda de renda em torno de 8% ao longo da vida se essas aulas não forem repostas, o que é o dobro do dado da América Latina. Tem um outro dado interessante da Fundação Getúlio Vargas que fala que entre os jovens de 20 a 29 anos, ou seja, as pessoas que estão já na idade produtiva, quase um terço das pessoas estão numa situação de nem, nem, nem estudam, nem trabalham. Ou seja, a pandemia trouxe à tona muitos problemas sociais. E aí eu te pergunto, Marcelo, essa atuação do setor privado em apoio à comunidade é um tema que ganhou mais importância com a pandemia, já vem de antes, como é que você enxerga isso? Principalmente no início da pandemia, houve uma grande comoção que levou, também apoiada por veículos de imprensa, que noticiaram com bastante destaque, uma maior participação das empresas em investimentos sociais. E eu acho que essa tendência, até foi noticiado recentemente no estado de São Paulo, é considerada irreversível. Então, hoje, cada vez, até algum tempo atrás, algumas organizações ainda falavam, questionavam se responsabilidade social seria uma tendência passageira, por incrível que pareça, mas cada vez mais se consolida, né, a necessidade das empresas tomarem uma posição proativa, responsável, né, no sentido disso que o Wilson estava comentando, de mitigar e reduzir os impactos negativos, e por que não ampliar e potencializar os impactos positivos que as empresas podem gerar, e de um modo estratégico, né, de um modo que esse investimento gere mais oportunidades para a própria empresa e para a sociedade de modo geral. A gente já vai falar sobre esses impactos, mas antes eu queria voltar em como é que é o trabalho. Marcelo, você explica para a gente como é que as empresas fazem para identificar os pontos de melhoria dentro de uma comunidade, quais são os gaps, enfim, existe algum, como é que é esse trabalho? Eu trabalho numa organização sem fins de lucro, né, que é a Fundação Avina, e a gente oferece algumas ferramentas de diagnóstico, né, dentre as diversas que existem. Então, o primeiro momento, necessariamente, é o processo de escuta, de entender quais são as demandas, qual a perspectiva, os anseios, né, as preocupações das pessoas e comunidades impactadas. Dentro desse trabalho, a gente trabalha com a metodologia específica, que é o Índice de Progresso Social, que é uma metodologia que apoia nesse processo de escuta com vários indicadores que são comparados globalmente, né, que são baseados em uma estrutura internacional, mas permitindo a adaptabilidade no contexto local, né. Então, basicamente, é possível não apenas fazer essa escuta, mas também medir, ao longo dos anos, os avanços e retrocessos em cada uma das sub-áreas, né, dos componentes desse Índice. O que é que entra dentro desse Índice de Progresso Social? Olha, o Índice é composto por três dimensões. A primeira é de necessidades humanas básicas, que ela vai incluir nutrição, acesso ao saneamento e água, a segurança pessoal e condições de moradia. Há uma segunda dimensão, chamada de fundamentos do bem-estar. Ela incorpora variáveis de acesso e qualidade à educação básica e acesso à informação, como internet, qualidade de sinal de telefonia, até acesso à informação da imprensa. Ela incorpora também uma componente de saúde e bem-estar, buscando elementos de qualidade de vida e longevidade, e, é claro, o componente da qualidade do meio ambiente. Uma terceira dimensão de oportunidades, ela avalia o grau de distribuição dessas oportunidades entre a população, avaliando questões ligadas a direitos civis, direitos de propriedade, de locomoção, liberdade pessoal e de escolha, a inclusão social, no qual são tratados temas importantes como preconceito e diferenças de gênero, e o acesso ao ensino superior. Muito bem. E você comentou da importância desse diagnóstico, acho que é algo muito legal da gente destacar, né? É um diagnóstico que mescla, então, conversas com essa comunidade, mas também essa parte de dados. E a gente vive, de novo, um momento muito peculiar em que a gente está olhando pelo retrovisor nos dados, né? O Censo de 2020, que é uma pesquisa aí de âmbito nacional e traz diversos dados para a gente embasar políticas socioeconômicas, políticas sociais em diversos âmbitos, foi cancelado. Então, a gente está olhando dados de 2010 e, por isso, se faz muito importante ter essa conversa com a comunidade. E aí eu pergunto para o Wilson, para trazer uma ideia prática de como isso funciona no dia a dia. O que a Cláudia pergunta para essas pessoas para entender o impacto que vocês geram na comunidade com as quais vocês convivem? Olha, a gente primeiro se faz essa pergunta, né? Um dos instrumentos que a gente utiliza no diagnóstico de impactos é a chamada matriz de impactos sociais. Então, eu trago todo o nosso pessoal de operação, o pessoal que está na linha de frente do campo, né? Das fábricas. E a gente faz uma reflexão em conjunto. O que a nossa atividade gera de impacto para as comunidades? Como eu transporto madeira com caminhões grandes em estrada de terra, eu gero poeira. Como eu tenho bastante caminhão andando em estradas, eventualmente pode ter desvios de conduta dos motoristas. Eu tenho excesso de velocidade, direção perigosa e assim por diante. Então, o primeiro passo, a gente se autoanalisa, a gente se olha no espelho. Nós também perguntamos a eles o que eles acham da nossa atuação. E ali sempre aparecem coisas muito interessantes. Por exemplo, demandas por mais ações socioambientais, um determinado aspecto que a gente não tinha reparado muito e aquela comunidade nos traz. Então, essa mescla de uma autoanálise com essa pergunta para a comunidade nos faz ter uma matriz bastante atualizada e bastante precisa daquilo que a gente precisa ou evitar como impacto, a gente não quer causar aquele impacto, ou quando a gente não consegue, a gente não consegue ter um caminhão circulando em uma estrada de terra sem gerar poeira, mas a gente vai lá e minimiza isso. Seja colocando um asfaltamento, alguma outra substância no solo que gere menos poeira, seja com caminhões pipa, a gente desenvolvendo soluções inovadoras para isso. Então, esses seriam os primeiros passos que a gente sempre adota. E o Wilson, o Marcelo comentou sobre o índice de progresso social. É uma ferramenta que vocês utilizam também nesse diagnóstico? Exatamente. A gente começou já com um caso piloto na nossa unidade de Pernambuco, a unidade goiana. No ano passado, nós fizemos o lançamento do IPS, o índice de progresso social aqui no Paraná, de onde eu falo agora, e estamos para lançar também nas nossas operações de Santa Catarina. O IPS é um complemento. A gente, a partir do nosso diagnóstico interno, mitiga os impactos negativos, e aí com o IPS, ele nada mais é do que um diagnóstico social profundo e atualizado dos municípios onde a Clabin está. Quando o IPS me mostra que o município, por exemplo, de Ortigueira, onde a Clabin tem uma fábrica, ele tem como pontos fortes a educação, como ponto fraco, por exemplo, o saneamento básico, ele me dá a oportunidade de escolher aonde eu melhor vou alocar os nossos recursos. Seja potencializando a questão da educação, que faz parte da nossa política da Clabin de apoiar, ou ajudando o município em algumas ações para que ele melhore e saia de um indicador muito baixo para um indicador mediano. Então, o IPS é uma grande ferramenta de apoio para a nossa, aí sim, o nosso investimento social privado, que a gente geralmente encara o S como sendo isso. Aí é a hora que o IPS nos ajuda muito a alocar melhor esses recursos. Você já comentou um pouquinho, mas eu queria que você se aprofundasse ainda mais para mostrar quais são os gargalos que vocês levantam nessa conversa, nesse diagnóstico com a comunidade e quais são os exemplos práticos de projetos que vocês conseguem trazer com isso, gerando então um impacto positivo. Bom, eu vou te dar um exemplo que eu acho muito elucidativo da questão de como uma empresa pode potencializar as forças de uma comunidade e sair todo mundo ganhando ao final disso. A Clabin é uma empresa que atua na área rural, a gente planta árvores, colhe árvores, então nós temos como vizinhos, principalmente aqui no Paraná e Santa Catarina, pequenos e médios agricultores familiares. São pessoas que moram no campo, os nossos municípios aqui têm mais de 60% da população ainda vivendo no campo, mas com o passar dos anos essas pessoas foram perdendo a capacidade de produzir, perdendo o estímulo para plantar, para viver daquilo que ela planta. Nós, quando fizemos o diagnóstico social das unidades, isso apareceu muito forte e nós nos perguntamos como é que a Clabin pode ajudar isso? Quando a gente perguntava lá para esse agricultor por que você não planta mais? Ele dizia, olha, eu não planto porque não tem quem compre meus produtos. Quando a gente ia no outro lado, na outra ponta dessa cadeia e perguntava para o grande supermercado, para o grande restaurante ou mesmo a própria Clabin, que tem refeitórios que fornecem café da manhã, almoço, janta, para os seus colaboradores, de onde vem aqueles hortifruti e grangeiros que a gente come? A resposta era, vem de Curitiba, vem de Ponta Grossa, vem de cidades maiores. E a gente perguntava, mas por que vocês não compram o local? Ah, porque não tem quem plante. Então, percebe que havia uma invisibilidade do processo, o agricultor não enxergava o comprador e vice-versa. O que a Clabin fez? Nós construímos um programa de apoio à agricultura familiar, portanto, apoio para os nossos vizinhos, vizinhos de propriedade rural, em que a gente entra, primeiramente, com a parte ambiental. A Clabin é muito focada na parte ambiental. Nós regularizamos, ajudamos a enxergar o que ele precisa fazer para estar legalmente correto em relação às questões ambientais. Então, a gente recupera, ajuda dando mudas à recuperação da área de preservação, uma nascente, enfim. E o segundo passo é, o que está faltando para ele produzir? Ele plantava banana e não planta mais? Hortaliças? A gente entra com assistência técnica. E enquanto isso ocorre, enquanto esse agricultor ele se prepara para produzir melhor, com melhores sementes, etc., a gente está junto, e nesse projeto a gente tem o Sebrae como um grande parceiro, ele junto está olhando o mercado consumidor. Então, ele pergunta, o que está em falta na região? O que está precisando aqui de hortifrutis? E a gente junta essas duas pontas. O final dessa história, para ser bem resumido, a Clabin passou a comprar os produtos desses agricultores, consumindo os nossos refeitórios. Então, são alimentos frescos, a maior parte deles orgânicos, plantados sem uso de agrotóxicos, que chegam de uma maneira mais rápida e menos custosa para os nossos refeitórios. Esses refeitórios, por sua vez, na sua reciclagem, reuso dos compostos que são gerados a partir do lixo, eles voltam transformados em adubo que a gente doa para essas propriedades rurais que produzem novamente. Então, hoje, a gente tem um ciclo, uma circularidade fechada da Clabin com relação a esses produtores e aí, como cereja do bolo, eu falei que os nossos funcionários comem esses produtos frescos da agricultura familiar, a gente tem aqui também um parque ecológico no Paraná com diversos animais, animais em extinção que a Clabin preserva e esses animais também passaram a consumir produtos frescos da agricultura local. Então, esse é o exemplo que eu gosto muito de citar, Yolanda. Muito bacana e o mais legal é que enquanto você citava esse exemplo que mostra bastante a importância ambiental e social que vocês levam de maneira muito única, a trilha sonora era de passarinhos. E aí, eu queria que você também contasse sobre um outro projeto que é bem bacana, só que atuando na área de educação. Ah, legal. Esse é um projeto também que soa muito bem, o Clabin semeando a educação. A gente tem na nossa política de sustentabilidade da Clabin muito claro que a educação é um pilar estratégico para a companhia. Nós temos expandido cada vez mais as nossas operações e isso leva à busca cada vez mais por recursos humanos qualificados. Nós estamos em cidades pequenas, cidades do interior, então se faz muito necessário a gente dar esse apoio desde a primeira escola, os anos mais iniciais, até ensino médio, ensino técnico e um dos programas que a gente criou para isso é o Semeando Educação. O que ele faz? Ele ajuda as escolas a melhorar o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Por meio da melhor gestão escolar, então a gente ajuda as escolas com uma consultoria especializada a fazer a melhor gestão dos seus recursos, seja de infraestrutura, recursos pedagógicos. por outro lado nós fazemos a formação desses professores em português e matemática que vai ser uma grande ferramenta cobrada nas provas, as chamadas Prova Brasil, provas de avaliação no final do ano em que serão avaliados então a situação de cada escola, cada município em relação ao IDEB. Esse projeto ele vem dando muito certo, a gente já conseguiu uma evolução média de 23% do IDEB nas escolas aqui de Telemacoborba, Ortigueira e Imbaú no Paraná onde a gente começou o programa mas a grande notícia é que a gente em vez de 3 municípios nós estamos agora em 2021 em 14 municípios esse programa também foi para a nossa unidade de Pernambuco em Goiânia e também para as nossas unidades de Santa Catarina então é uma maneira que a gente encontrou de fomentar esse grande tema que é a educação no nosso país. Quando a gente olha para o governo só esperando o governo tem que fazer isso o governo tem que fazer aquilo a gente chega a uma conclusão de que ele não vai ter recursos ele não vai ter forças e ele tem 4 anos apenas. Então quando a gente faz todo esse processo de engajamento de conversa para chegar aos programas sociais que a Klabin tem nós estamos levando em conta essa sustentabilidade ao longo do tempo de algumas ações. Eu vou citar uma para você que é muito importante que a gente vem desenvolvendo há alguns anos e que tem dado muito certo que é justamente o apoio à gestão pública. Nós fornecemos para a gestão pública uma consultoria que ela é especializada em planejamento. Veja só nós uma empresa de papel que se planeja muito a gente está acostumado a olhar 7, 15, 30 anos para frente quando a gente olha para os governos geralmente qual é a grande queixa das pessoas? Puxa, o governo não se planeja é tudo feito em cima da hora sem pensar nas consequências. Então nós começamos com esse projeto já há 5, 6 anos fornecendo essa consultoria para os governos para que eles entendam as noções do bom planejamento usando como prática para isso a construção do plano plurianual que agora por exemplo justamente nesse momento 2021 as novas gestões municipais que assumiram elas precisam entregar esse documento e ele diz o que ela vai fazer durante os 4 anos de mandato com essa consultoria que a Klabin fornece aos municípios eles conseguem enxergar isso de uma maneira muito clara o que eles precisam fazer com que recursos ao longo de quanto tempo e a partir daí com esse bom planejamento executado o efeito disso é o melhor uso dos recursos públicos em geral dos recursos públicos que a Klabin gera dos impostos que a Klabin paga e que a comunidade também desconta lá mês a mês em direção ao poder público no final como eu disse é um grande ganha-ganha o município sabendo se planejar melhor ele não vai vir para uma empresa privada toda hora pedindo alguma coisa olha eu preciso agora disso agora eu preciso daquilo ele já vai saber essa rota esse plano de voo e ao mesmo tempo a Klabin diz para o município olha eu atuo segundo a minha política de sustentabilidade em educação em agricultura familiar e em resíduos sólidos esses são os meus grandes programas chefe aqui de investimento social portanto se você quer investimentos de outra natureza você precisa ter outras fontes de custeio então fica muito claro para a prefeitura as parcerias que ela pode ter com a Klabin as parcerias que ela pode ter com outros entes e o que ela precisa tocar unicamente como o governo que é o que se espera então é o grande ganha-ganha e no final o outro ganha é o da sociedade a sociedade no final tendo uma administração com mais planejamento com mais curácia nesse gasto público a população ganha lá no final eu já vou voltar nesse tópico do ganha-ganha abordando especificamente o ganho para o investidor mas antes eu queria chamar o Marcelo para essa conversa perguntando do terceiro setor como é que o terceiro setor acaba entrando nessa história e ajudando nessas comunidades e a própria gestão pública o terceiro setor ele atua juntamente com o setor privado e o setor público eu acredito que trazendo modelos inovadores veiculando boas práticas e na Avina a gente trabalha com modo específico já há 26 anos com o pressuposto de que é preciso construir processos colaborativos então são processos colaborativos em que há alguns elementos que são movimentados em função de mudanças estruturais que o grande norte do trabalho da Avina é buscar mudanças estruturais ou mudanças sistêmicas e isso é obtido por meio de alguns ingredientes como capital social articulado de um modo correto uma visão unificadora de futuro inovações tecnológicas e espaços colaborativos então eu acredito que o terceiro setor de fato que agrega é conhecimentos técnicos específicos e que pode auxiliar empresas e governo como um modelo de desenvolvimento mais sustentável muito bem e aí voltando ao tópico do ganha-ganha Wilson explica pra gente como é que o investidor acaba ganhando nesse trabalho tão intenso aí das empresas junto com as comunidades olha eu acho que do ponto de vista do investidor a gente pode dizer que diminui o risco se eu tenho a licença social pra operar se eu renovo ela diariamente com as minhas ações com o meu cuidado engajamento com as comunidades com os governos isso significa que eu não vou ser surpreendido por algo que vai atrapalhar e vai interromper as minhas operações por exemplo a gente conhece o mercado conhece bem casos de empresas que de repente acontece uma crise e aquela crise paralisa as operações paralisa investimentos projetos e etc por que que isso em geral acontece era um risco que estava sendo subestimado então quando a gente conhece o nosso entorno do ponto de vista social como a Clabin faz quando a gente se engaja quando a gente é transparente nós temos canais abertos online de diálogo com as comunidades um telefone 0800 para reclamações e nós retornamos todas as ligações nós temos WhatsApp onde as pessoas nos mandam para o meu time de gestão social qualquer impacto que esteja fora do que a gente combinou fora dos padrões razoáveis então esse relacionamento constante diminui o risco por um lado e por outro lado nos dá um outro ativo muito grande que é a reputação a empresa uma empresa como a Clabin quando a gente vai às comunidades e a gente faz isso anualmente na Clabin e pergunta uma série de quesitos mas a gente tem um indicador-chave de aceitação das comunidades composto por oito dessas perguntas a gente tem tido uma aprovação de acima de 80% isso é excelente isso é o melhor cartão de visitas que eu posso ter como empresa na nossa visão não existe um futuro sustentável sem esse desenvolvimento de uma relação transparente com as comunidades vizinhas as comunidades de relacionamento da empresa e sem que a gente consiga manter ao longo do tempo isso como um valor dentro da empresa isso não pode ser feito só na hora ruim aconteceu alguma coisa eu vou lá e falo com a comunidade não eu preciso falar com a comunidade o tempo todo do assunto que ela quer do que eu quero e só assim a gente ganha a credibilidade necessária para a gente atuar é um trabalho constante que exige que vocês constantemente também usem ferramentas como o IPS e aí eu queria que o Marcelo então finalizasse explicando os benefícios práticos de utilizar o IPS o que isso pode trazer para a companhia para as pessoas também que estão ali ao redor bom acho que o primeiro benefício é aliado a uma cultura de avaliação da empresa a medição regular então a cultura de avaliar conhecer a realidade medir e ir acertando a trajetória em torno dos programas sociais desenvolvidos pela empresa e também ações pontuais de acordo com os resultados da medição ou seja ter uma ação orientada por resultados acredito que uma segunda medida e a Clabin dá uma grande ênfase aos ODS seria também conseguir enxergar um impacto positivo e negativo em função dos ODS que é um tipo de informação que ela é facilitada pelo índice de progresso social no qual cada indicador está vinculado a um ODS e a uma meta específica só lembrando para quem está nos ouvindo o IPS que é o índice de progresso social e ODS que são os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU isso se vincula também a questão de quantificar o desenvolvimento que é uma questão chave e aí por fim como ele é um índice sempre vai haver componentes e indicadores melhor e pior qualificados em cada região ele possibilita priorizar as ações nas áreas que de fato precisam de maior foco de atenções que são as áreas que se mostraram mais frágeis em cada edição do índice Marcelo você explicou um pouquinho como é que funciona o IPS mas eu queria que você aprofundasse contando pra gente o que que entra dentro desse índice desde quando ele foi criado o IPS ele surge de um incentivo de uma preocupação da Fundação Avina em relação aos incentivos que a gente estaria dando para o desenvolvimento então ele surge a partir de uma provocação de que apenas medir o PIB ou seja medir os recursos financeiros que a produção econômica da economia não seria suficiente e que sim é uma condição necessária mas que também é fundamental a gente olhar para indicadores sociais e ambientais que impactam diretamente com resultado direto na vida do dia a dia das pessoas então ele foi criado a primeira versão inicial internacional em 2013 pela organização uma organização americana que a Avina ajudou criar que se chama Social Progress Imperative ou SPI também e ela calcula o índice para todos os países do mundo ou mais de não são todos na verdade mas mais de 130 países do mundo desde 2013 anualmente e aí a partir de 2014 começaram as aplicações subnacionais que a gente chama ou seja índices criados para medir a realidade de municípios com dados obtidos localmente por meio de pesquisas da população no qual houve um protagonismo muito grande da Amazônia brasileira então a partir desse momento foram criadas várias outras aplicações a gente chegou a calcular o IPS para 772 municípios da Amazônia brasileira em parceria com o Imazon e entre outros índices foi construído também para o município do Rio de Janeiro no Brasil mas existem muitos outros exemplos no exterior a União Europeia usa o índice o governo federal da Índia usa o IPS então é um índice que ele foi construído para promover uma visão diferente do desenvolvimento ele não leva em consideração a renda ele não leva em consideração o PIB ele leva em consideração tão somente indicadores sociais e ambientais a partir de dados de confiança sejam dados internacionais ou dados locais obtidos por meio de entrevistas e pesquisas de percepção e aí eu queria já aproveitar deste e te perguntar Marcelo se você quer deixar uma mensagem final para quem está ouvindo a gente eu gostaria de reforçar a importância da responsabilidade social privada para as pessoas que estão nos ouvindo tanto para as pessoas que buscam empregos em organizações com pessoas que já trabalham em organizações eu acho que é importante dizer que organizações de todos os tamanhos e portes precisam ter uma área ou uma estratégia pelo menos de responsabilidade social que isso vai muito além do que é minimamente exigido pela legislação e que isso cada vez mais tem sido valorizado pelo mercado inclusive pelo mercado de capitais a sigla ESG e ASG em português ambiental, social e governança nunca teve tão em voga então deixar aqui a provocação para empresas de todos os tamanhos e todos os setores que se engajem no tema porque vale a pena e não tem volta para trás Marcelo muito obrigada pela sua participação ficou bem claro como é que o terceiro setor atua em conjunto com as empresas e com a gestão pública para melhorar a vida do entorno da comunidade muito obrigado Yolanda eu que agradeço pela oportunidade de participar de estar com vocês nesse momento e parabenizo pela iniciativa agradeço também a você Wilson também trouxe bastante exemplo prático de como isso funciona no dia a dia muito obrigado Yolanda obrigado a todo mundo que nos acompanhou como eu disse no começo muito feliz de ter esse espaço para falar do social que a gente tem tantas ações na Clabin e tanto ainda por fazer então foi uma excelente oportunidade muito obrigado pois é tema muito importante que a gente abordou hoje porque eu como economista não posso deixar de falar que o progresso econômico caminha em paralelo com o desenvolvimento social a gente muitas vezes olha para o crescimento de um país olhando o PIB mas também precisa acompanhar como é que essa sociedade está se desenvolvendo e por isso que é preciso medir e investir no desenvolvimento social esse episódio do nosso podcast fica por aqui mas você tem mais Clabin Invest lá no YouTube no canal da Clabin aproveite todo esse conteúdo e até a nossa próxima conversa Clabin Invest mais conhecimento para melhores escolhas